O que é o jogo de loucos? O jogo de loucos? Bem, tivemos aqui uns jogos de loucos nesta Lisboa Games League. É claro que nos primeiros, nos meios finais, tivemos Offset a seguir por cima do Bacon, o que seria mais ou menos desesperado, porque a equipa do Bacon também é recente e os Offset são os Offset. Na verdade, estou muito mais preparado para chegar a esta final depois, no outro lado, X-Points a dizer Bulls, Bulls também tiveram uma pequena mudança deu ali um bocadinho de armas, X-Points também mostraram a garra que tem vindo a mostrar ao longo destes últimos tempos, é claro, aqui na LPCS como foi comprovado até então. Na grande final tivemos 5 jogos bem disputados, um podemos dizer, ok, 16-3 não pareceu tanto, mas foi um domínio de Offset a querer passar uma mensagem, mas no final de contas, quem tirou o bilhete para a Oman Atlantic Challenge foi a equipa dos X-Points. Portanto, meus amigos, muito simples, tínhamos duas equipas em excelente contra-strike nacional e a apurar-se campeão foi a equipa de X-Points e mereceu. O balanço não foi positivo, nós queríamos ir daqui com uma vitória, é claro. O jogo dos Bacon correu com muita tranquilidade, os dois mapas, superámos bem o que eles nos propuseram. Agora o jogo contra os X-Points foi um BO5 muito bem disputado. Eu penso que o que faltou foi fechar algumas rondas-chaves, que eles conseguiram nos ganhar, com mérito para eles. Nós tínhamos que comunicar, se calhar, um pouco melhor e estar mais com o Eimin Dia, mas de resto, eles é que mostraram um bom CS e mereceram ganhar. É assim, foram dois jogos bastante difíceis. Contra os GTZ entramos bem, mas eu acho que no primeiro mapa começamos tipo 7-0 e eles conseguiam ter quase 13 rondas seguidas e acabamos por sair por cima. Nesta final contra os Offset tivemos como vantagem 2-1 em mapas e mesmo assim perdemos depois no quarto mapa uma derrota muito pesada e conseguimos passar por cima deles agora no treino. Estou muito contente, acho que é um balanço extremamente positivo, temos trabalhado bastante e acho que recompensou. É assim, o ambiente está obviamente muito bom, toda a gente queria ganhar, conseguimos, foi extremamente difícil toda a gente conseguiu ver isso. Todos os mapas foram muito topos, à exceção do Inferno, que calhou para o lado deles com uma derrota pesada para nós, mas o que interessa é que fizemos 3-2 e está toda a gente muito feliz. E aí